E ae seus mitos! Mano, que rodada feia! Que rodada péssima! Eu fiz 48 pontos nessa primeira rodada e valorizei 18 cartoletas. Aí a pessoa pergunta Ah Jailton, 18 cartoletas é pouco? Claro que é pouco! Na primeira rodada a pessoa tem que ganhar 30 cartoletas no mínimo. Eu fiquei triste, não foi por causa da pontuação não. Foi por causa das míseros 18 cartoletas. Aí a pessoa ainda fala que não teve zika nessa rodada. Ó, o Corinthians não tomou gol e o Balbueno fez 0 pontos. O Andriu fez menos 1. E pra completar tudo, então o pênalti pro Internacional aí adivinha quem bate? Paulão. Ah, vai tomar banho rapaz. Eu com o Sartre no ataque e o Paulão que bate o pênalti? Ah, roda a vinheta vai, roda a vinheta. Então pessoal, como eu falei pra vocês, né? O time do nosso cartoleta fez 48 pontos e valorizou 18 cartoletas. Aí vou mostrar pra vocês aqui também a pontuação da seleção da galera. Antes de eu mostrar a pontuação pra vocês, pessoal, esse que é o meu canal, do nosso cartola. Aqui tá escrito em vermelhinho, inscreva-se. Clica aqui e se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E clica aqui em gostei, que ajuda na divulgação do vídeo. Então vou mostrar pra vocês agora a pontuação da seleção da galera. Só atualizar a página aqui. Então pessoal, a seleção da galera, ela fez 68 pontos e valorizou 30 cartoletas. Pessoal, vocês são demais, tá? 30 cartoletas na primeira rodada. Tá praticamente excelente. Ó, o João Ricardo valorizou 3 cartoletas. Rodinei valorizou 6. William desvalorizou. Vitor Hugo valorizou 2. Hernando valorizou 1. Osmã, poxa, velho, osmã ele vacilou, velho. Tava botando fente, cara. Rodriguinho valorizou 6 cartoletas. William Correia valorizou 5 cartoletas, bom. O Roger Guedes valorizou 4. O Graffiti jogou demais, valorizou 4. Eduardo Sacha decepcionou e o Milton Mendes valorizou 2 cartoletas, pessoal. Então, pra mim montar a seleção da galera, eu monto pelo grupo do nosso cartolo do Facebook. Esse aqui é o grupo, pessoal, o nosso cartolo. Pra você entrar nesse grupo, pra você participar das enquetes, é só você entrar no nosso grupo, né? Que nós já estamos com 9 mil membros. Pessoal, baixe o aplicativo do Cartoleiro Fanate, no dia dos jogos, as parciais não estavam funcionando muito bem. O pessoal foi lá e avaliou o aplicativo muito mal. Mas não é um aplicativo que é ruim, pessoal. É porque a parcial estava ruim em todo o site de cartola. Não dava pra ver parcial, nem mesmo no site oficial. Então vai lá, pessoal, dá uma moral lá, coloca 5 estrelas lá, porque... Esse aplicativo é bom e pode baixar aqui o edifico. Então vamos aqui escalar o nosso time do nosso cartolo. Deixa eu botar lá pro time. Então, pessoal, lembrando a vocês que a seleção da galera, ela só sai na sexta-feira. E se tiver alguma mudança no time do nosso cartolo, vai sair na sexta-feira também, junto com a seleção da galera. Então vamos aqui a escalação. Bom, pessoal, o nosso time foi o João Ricardo, valorizou 3 cartoletas. Danilo Barcelos, nossa, acho que ele ia jogar de meio, jogou de lateral, decepcionou. Desvalorizou. Rondinei valorizou 6 cartoletas. Vitor Hugo valorizou 2. Balbuena, outra decepção também. Desvalorizou. Osman, outra decepção também, que achei que ia fazer um golzinho, mas quase sei, né? William valorizou 5 cartoletas. Andrigo, esse vacilão desvalorizou. Desvalorizou quase 4 cartoletas. Eu estava botando fé nele, mas ele decepcionou. Vitor Rangel, outra decepção, cheia de decepção no time, né? A gente pensa em ganhar cartoletas e fica cheio de decepção. Roger Guedes, 4 cartoletas. Eduardo Sacha, decepção. E Milton Mendes, valorizou 2 cartoletas. Então, pessoal, com nós não tem negócio de vender algo não, nós vende o time todo, pessoal. Pessoal, uma coisa que as pessoas estão perguntando muito. Eu já fiz um vídeo, já postei no Facebook, já expliquei troço tempo, às vezes o pessoal não entende o que é a valorização da segunda rodada, pessoal. Então, aqui eu vou dar um exemplo pra vocês aqui. Eu vou escalar um zagueiro. Quer ver? Cadê? O Vitor ou o Thiago Martins do Palmeiras. Eu vou escalar ele. Por que eu vou escalar ele, pessoal? Ah, mas ele tá caro, ele tá valorizado. Ó, ele custa 13 cartoletas. A última pontuação dele foi 12 pontos. Pra ele valorizar, tipo assim, o mercado, ele requer uma média de todos os jogadores. Os jogadores mais baratos, o mercado pede uma valorização menor dele. Então, ele vai fazer uma pontuação tal na segunda rodada. Essa pontuação da segunda rodada vai ser uma coisa da primeira e vai dividir por dois. Como ele custa 13 cartoletas, geralmente o cartola requer de um jogador desse, uma média de uns quatro pontos. Então, aqui, pessoal, mesmo que ele faça um ponto, mesmo que ele não faça ponto nenhum, ele vai valorizar. Por isso que eu vou escalar ele. Porque, tipo assim, olha assim, pessoal. Olha a última pontuação dele, 12 pontos e 50. E o preço dele atual é 13. Quando o preço se igualar, for mais ou menos igual, pode escalar, pessoal, que vai valorizar. Então, eu vou escalar ele e vou escalar o Juan também, pessoal. Juan e do Flamengo. Olha, pode ver que o preço dele tá mais ou menos igual com a pontuação, pessoal. Joga fora de casa? Joga. Vai tomar gol? Provavelmente vai tomar gol. Mas o Flamengo toma defesa, não é? Mas é assim, pessoal, o que você escolhe? Ou você ganha cartoletas, ou você ganha pontos. Eu optei aqui por ganhar cartoletas, né? A pontuação vai ser consequência. Então, vamos para o técnico, pessoal. Tinha escalado o técnico do Cruzeiro. Só que aí, deu um B.O. lá, na hora que eu fui fazer o vídeo, o técnico já não tava provado mais. Aí, eu vou com o Vinicius do Figueirense. Olha pra vocês verem. Ele vale o código cartoleta. E tem a média 4. Então, isso quer dizer que vai valorizar, pessoal. Então, vamos escalar ele. Lembrando, pessoal, a gente tá pensando em cartoletas, pessoal. Nem pontuação, não. Pontuação é consequência. Olha, pessoal, o goleiro, pessoal. Um goleiro aqui, ó, que tal. Show de bota. Olha, tem um... Depois eu vou dar uma dica pra vocês de vários jogadores que eu separei pra vocês também. Só que eu vou escalar o Diego Cavalieri no Fluminense. Além dele ter valorizado, ter a sua última pontuação, igual o número de cartoletas, ele ainda joga em casa contra o Santa Cruz. Bem que o Santa Cruz tá com um time bem bom, tá fazendo muito bom. Só que eu acho que o Diego Cavalieri aqui vai valorizar bem, pessoal. O Fábio é uma boa opção também. O Danilo do Chapecoense, pessoal. Olha pra vocês verem. Faz 20 cartoletas. A última pontuação foi 18, pessoal. Então, isso quer dizer que ele vai valorizar. Se fazer mais pontuação aí mesmo, que ele vai valorizar, pessoal. Então, aqui vamos para os laterais. Olha, pessoal, lateral, eu vou colocar aqui o Elton, Elton Silva, porque além dele estar bem valorizado, pessoal, olha pra vocês, pra vocês verem. Ele vai jogar em casa ainda, pessoal. Então, ou seja, a chance, ele já vai valorizar. Só se ele for muito mal, for muito mal mesmo, foi expulso. Mas, se ele jogar direitinho, ele vai valorizar com certeza. Um outro defensor também, que eu coloquei aqui, é o Vitor Ferraz na lateral. A lateral, aqui nós demos sorte, né, porque além deles estarem valorizados, vão jogar bem em casa. E o Santos, eu acho que o Santos não vai levar gol do Curitiba. Então, eu escalei o Vitor Ferraz e o Vitor Ferraz sai jogando bem, pessoal. Então, aqui nós vamos ganhar bastante cartoletas nas laterais. Olha, pessoal, o meio de campo, o meio de campo, eu vou escalar o William Correia, pessoal. O jogador, ele rouba bastante bolas, pessoal. Tem três roubados de bolas, só que ele jogou bem, fez 9.70, pessoal. Então, eu vou escalar ele, que ele, independente se ele vai jogar bem, se ele vai ter muito ou pouco de pontos, ele vai valorizar. Então, eu vou escalar ele. O outro meio de campo também, pessoal, é o Jocinei. O que é o Jocinei? Olha a quantos dele varem, olha a média dele, pessoal. É praticamente igual, então, pessoal, independente se você não conhece o jogador. Se você quer queira cartoleta, só você olhar esse aqui, ó. Então, nós vamos escalar ele. O outro que eu vou escalar é o Fernando Gabriel. O Fernando Gabriel, que eu tenho um gozinho no campeonato, ó. Aqui, se ele é um gozinho no Fluminense, engraçado, nós escalamos o goleiro do Fluminense. Agora, vamos escalar o meio do Santa Cruz, né. Meio, é esquisito, pessoal. Só que, pra meia cartoleta, é isso aí, pessoal. A gente vai escalar ele. Por causa que aqui aí são três e meio de campo valorizados. Ó, o Ramiro. Quem quiser ir calar o Ramiro, vai jogar contra o Flamengo. É uma boa opção. Elber do Cruzeiro, é uma boa opção também. Vai jogar contra o Figueirense, né, pessoal. Aqui vocês podem até analisar. Se você quiser fazer alguma troca desses jogadores aqui, ó. Colocar algum deles aqui que vai jogar em casa. Até eu vou estar olhando isso. Porque até alguma semana eu vou pesquisar e vou... Eu, com certeza, vou mudar alguma coisa desse time. Aí eu faço pra vocês. O ataque, pessoal. Tem muitas pessoas perguntando o Gabriel Jesus. Ah, Jair. O que é que serve o Gabriel Jesus? Ele está valorizado, só que ele é muito caro. Ele vai valorizar mais? Vai, pessoal. O Gabriel Jesus, ele vai valorizar mais. Ele está caro, só que a última pontuação dele, a primeira pontuação dele foi muito alta. Então, qualquer... Ele vai valorizar, com certeza. E a chance dele fazer um gol é grande, pessoal. Então, quem tem dinheiro pra escalar ele, eu indico escalar ele. Assim também como o que é um do Santo Fute. Ele fez 19 pontos e vale 21 cartoletas. Se quem escalar ele, vai se dar bem. Só que aqui nós escolhemos para o nosso sotaque é o Roger Guedes. Porque o Roger Guedes, ele é barato e a última nota dele é mais ou menos igual ao preço dele. Então, aqui quer dizer que ele vai valorizar. Um outro atacante bom também é o Richardson do Fluminense. Pra você ver que está com... Essa aqui, pessoal, a média. A média está boa. E joga em casa, tem chance de fazer um golzinho, né? Se fazer um gol, vai ser bom para nós. Um outro atacante aqui é o Ailon Du, internacional, pessoal. Jogou, não fez nem um golzinho, conseguiu fazer quatro pontos, pessoal. Duas finalizações. Imagina se agora ele dá duas finalizações e faz dois gols. Não é só eleito, né? Mas então, pessoal, eu vou escalar ele por causa que ele vai valorizar. E aqui nós estamos pensando em valorização. Para quem tem dinheiro, não escalar o Gabriel Jesus, escalar o Kenner. Só que como nós não temos, não vai dar, pessoal. Então, vai ficar assim o nosso time. Diego Cavalieri, Wellington Silva, Victor Ferraz, Thiago Martins, Juan, Winner Correia, Jocinei, Fernando Gabriel, Roger Guedes, Kicharlson, Ailon e Vinicius e Trofos. Alguém pergunta. Mano, mas você vai entrar com esse time no... Você vai deixar esse time? Porque é só o final de semana ainda. Pessoal, isso aqui é o esboço do time, pessoal. Até o final de semana eu posso mudar. E com certeza eu vou mudar. Tá vendo que tá todo mundo valorizadinho? Não tem essa de colocar. Ah, vou colocar a bigota desvalorizada. O cara tem que ser valorizado, pessoal. Porque eu igual te falei, vai somar a última nota dele com a nota da segunda rodada e vai dividir por dois. Vocês entenderam mais ou menos como é que é. Igual, deixa eu ver um exemplo de algum jogador aqui. Do Victor Ferraz. Ele vale três questões. Vai pegar as pontuações com a segunda e vai dividir por dois. A média dele tem que passar de uns quatro pontos pra ele poder valorizar, pessoal. Então, pessoal. Muitas opções boas. Tem o Gabriel de Jesus. Tem o Ken do Santa Cruz. Tem o Ramiro do Grêmio. Tem o Elber do Cruzeiro. Tem o Henrique do Cruzeiro. Tem o Dodô do Curitiba. Tem o Rondinei do Flamengo. Tem o Fernando da Ponte. Tem o Arthur do Inter. Tem o Jaime do Figueirense. Tem o Juninho do Curitiba. Tem o Rafael do Chapecoense. Tem o goleiro Danilo do Chapecoense. Tem o goleiro Junior de Verde do Figueirense. Tem o João Carlos da Ponte. Tem o Fábio do Cruzeiro. Tem o Magrão. E tem o João Ricardo também da América, pessoal. Então, são boas opções aí para vocês estarem apostando para essa rodada. Pessoal, comente aí no vídeo o que vocês acharam aí. Se vocês tiveram alguma sugestão. Fala assim, ah, Jota, vai ter um lateral que vai jogar de meia. Vai ter um meio que vai jogar de tacante. Ah, Jota, não gostei do seu goleiro. Não gostei do seu técnico. Pessoal, comenta aí que vocês vão me ajudar bastante. Comenta aí que eu vou estar analisando. Porque eu posso até não responder o comentário de todos vocês. Só que eu leio todos os comentários. Pode ter certeza. Entra lá no grupo do nosso Cartola. Do Facebook. Se inscreva no nosso canal. Baixe o aplicativo Cartoleiro Fanático. Então, pessoal. Nós vamos no teste rodado. Porque, pelo menos valorizar nós vamos. Porque se nós não valorizarmos com esse time aqui. Ah, meu amigo. Ninguém valoriza mais não. Beleza? Então, assim ficou a nossa escalação, pessoal. Pessoal, se inscreva no meu canal. Aqui embaixo está escrito. Inscrever-se. Está escrito em vermelhinho. Clica aí e se inscreve no meu canal. E não se esqueça de dar aquele like para fortalecer a amizade. Eu postei lá no grupo do Facebook do nosso Cartola assim. Depois dessa rodada tão ruim. Eu nem sei o que falar no meu vídeo de amanhã. Aí teve algumas pessoas que comentou assim. Ah, manda um salve. Então, um salve para o pessoal do grupo do nosso Cartola. Vocês são demais. Ah, e a seleção da galera que eu fiz com vocês. Fez 68 pontos. Parabéns para vocês. Tem pessoas que comentou assim. Ah, fala que na primeira rodada é assim mesmo. Pessoal, na primeira rodada é assim mesmo. Se você monta um time, você não sabe se você quer ganhar pontos. Ou se você quer ganhar cartoletas. Sem contar que você não conhece quase um jogador nenhum na primeira rodada. Tem gente que comentou assim. Ah, fala que o aplicativo estava uma merda. Gente, o aplicativo estava uma bosta. Eu entrei no aplicativo do Cartola e não consegui ver as parciais por raio nenhum. Tem gente que comentou assim. Ah, fala que o aplicativo do Cartoleiro Fanático é o melhor. Gente, o aplicativo do Cartoleiro Fanático é o melhor aplicativo de Cartola que tem. Mas baixe o aplicativo, pessoal. O aplicativo é muito show. E vai lá e dê 5 estrelas na avaliação dele. Tem gente que comentou assim. Ah, fala que o Cartola do ano passado era o melhor. Ah, então eu preciso falar. Não, nem se todo mundo sabe. Bom, galera, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram, não esquece de dar um gostei. E nós vamos limitar nessa rodada. Eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou da escalação. Se você quiser dar alguma dica, pode deixar nos comentários também. Nessa rodada nós vamos fazer mais de 70 pontos. Então falou, valeu, é nóis e até a próxima. Tchau, tchau.